Há milagre nessa noite, nesse horário. Nós vivemos milagre. Vivemos Deus fazer milagre. Um tempo atrás os médicos olharam pra mim e falaram assim Você teve um descolamento de retina, você tem que fazer uma cirurgia Vai precisar de alguém pra te acompanhar pra onde você for. Mas o meu Deus, ele muda a opinião da medicina. Eu me lembro que quando o médico me operou, fez a cirurgia, eu deitava ainda na maca E ele falou assim, terminei, acabei, está tudo certo. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, graças a Deus, não, foi eu que fiz. Aí eu falei, se não fosse o Senhor que te desse inteligência, você não teria feito essa cirurgia. Cadê o Kevin, disse ele, pode? Tem que ir perto de mim, está com medo de mim. Nós vamos cantar, vocês ajudam aí, tá bom? Quem pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus curar, se prepare, se prepare, se prepare. Sabe correr. Sabe correr. Sabe correr. Ele já ouviu o seu favor. O que me envio. Ele já ouviu o seu favor. O que o meu Deus curar. O que o meu Deus cura? O que o meu Deus cura? O que o meu Deus cura? Vai embora Quando ele chega Sua salva na minha hora Quando ele chega Quando ele chega Ele está chegando aqui Ele pediu Pra ser roubado Seja roubado agora Ele pediu Pra ser curado Seja curado agora Ele pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Sabe o que? Hoje é ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Se parei ali Ele veio Pra ser tua vitória Ele veio Pra ser tua vitória Ele veio Sabe o que? Sabe o que? Ele veio Seja curado agora Pra ser tua vitória Ele veio Ele veio Levanta tua mão Sabe o que? Seja curado Seja curado Seja curado Se prepara, quando ele se derrata, ele já chegou a ti, se impediu, até o mar, não se separou agora, quem perdiu, vai ser curado, seja curado agora, quem perdiu, vai ser transformado, se prepare, se deixare, porque ele veio, Se prepara, quando ele se derrata, ele já chegou a ti, se impediu, até o mar, não se separou agora, quem perdiu, vai ser transformado, se impediu, Se prepara, quando ele se derrata, ele já chegou a ti, se impediu, até o mar, não se separou agora, quem perdiu, vai ser transformado, Se prepara, quando ele se derrata, ele já chegou a ti, se impediu, até o mar, não se separou agora, 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 Receba o milagre 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 Receba o milagre